Um grupo criminoso acusado de falsificar certificados e diplomas de cursos foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, agora pela manhã. E sobre isso, sobre essa operação que eu falo agora ao vivo com a repórter Beatriz Pozobom, que tem mais detalhes. Bom dia, Bia. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação começou em junho de 2021 em Francisco Beltrão, onde foram constatados possíveis certificados falsos anexados em um processo judicial. A partir de então, as investigações concluíram que se tratava de um grupo criminoso instalado no município de Cambé, no norte do estado, mas que agia aqui em todo o Paraná, fornecendo diplomas falsos a presos de cursos nunca feitos, emitidos por entidades religiosas e também por associações diversas. Emitidos por supostas entidades religiosas e associações diversas, já que a gente frisa aqui, esses certificados eram falsos. Então, esses certificados, eles eram utilizados para remissão da pena, já que a lei de execuções penais, ela autoriza a diminuição da pena de pessoas condenadas em regime fechado ou no semiaberto em troca de trabalho ou estudo. Então, a cada 12 horas de estudo, um dia de pena é abatido. Então, as investigações dessa, que foi batizada de Operação Xadrez, resultaram no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão domiciliar e mais 7 mandados de busca pessoal aqui em Curitiba e também em Campo Largo, em Pontal do Paraná, no litoral, e ainda em Cambé e Londrina, no norte do estado. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e também mídias digitais que podem servir, então, para respaldar, para sustentar a acusação contra os investigados. A gente volta a falar desse caso assim que a gente tiver mais informações. Giovana? Tá certo, Bia Combinado. Muito obrigada pelas informações.